Bom dia, meu nome é Marcos Dadalt, eu sou da Dadalt, assessoria de crédito habitacional e eu vim aqui fazer um depoimento para tentar ajudar as pessoas que estão interessadas em adquirir um imóvel que precisam de um financiamento habitacional para conseguir realizar o sonho da casa própria. Então eu estou aqui preparado para dar algumas dicas, alguns conselhos e nós recebemos algumas perguntas de clientes através do nosso blog, através de outros canais da internet eu gostaria de pegar uma em especial que é a respeito da necessidade ou não ou da possibilidade ou não de se fazer um financiamento quando a pessoa tem restrições no nome restrições de crédito, apontamentos em órgãos de proteção ao crédito. Essa situação realmente, do jeito que ela está colocada, ela inviabiliza a concessão de crédito habitacional para a pessoa nesse momento enquanto perdurar as restrições no nome dela. Então o conselho que eu daria até para ela ter uma sequência onde ela consiga lá na frente aprovar o crédito é ela negociar os débitos que ela tem com as instituições financeiras ou o crédito com lojas depende muito do formato da inadimplência dela, fazer acordos, nem que sejam parcelados e tirar as restrições dos órgãos de proteção ao crédito. Isso a partir do momento que você faz o acordo em cinco dias úteis saem dos órgãos de proteção ao crédito. Mas não basta só isso, os bancos utilizam uma fonte de dados do Banco Central que é atualizada a cada três meses. Então não basta simplesmente você tirar a restrição do crédito, mas aquele posicionamento de crédito dela vai perdurar durante um tempo ainda até ser atualizado pelos bancos. Então a minha sugestão é você retirar as restrições de crédito, aguardar um tempo, nem que seja um mês pelo menos e aí sim tentar uma aprovação do seu crédito habitacional junto às imobiliárias e junto ao imóvel que você deseja comprar. Esse procedimento tem praticamente um grau de efetividade acima da média. Então se você tentar retirar as restrições e já conseguir, tentar conseguir uma aprovação, a chance de você ser reprovado no seu pedido vai ser grande. Esse tempo, esse delay que tem entre a retirada das restrições e a aprovação de crédito é necessário. Nós temos experiência nisso, nós conseguimos uma aprovação de até 80%, 85% das propostas colocadas nesse formato. Então respondendo a pergunta da cliente que perguntou se as restrições são um impedimento, sim, são um impedimento, mas tem jeito. Fazendo com aconselhamento da assessoria, com aconselhamento da imobiliária, você tem sim a possibilidade de, num curto prazo, conseguir o crédito habitacional que você precisa e realizar o sonho da casa própria. Então eu convido a todos, pelo YouTube, consultar todos os vídeos que a DF Casa Imóveis tem a respeito, tanto de financiamento, como a compra e venda, locação e tudo que se refere ao mercado imobiliário, vocês vão estar sempre atualizados e com boas dicas, tanto para financiamento, quanto para tudo que envolve o home imobiliário. Você pode acessar os canais de YouTube, nós temos um blog também, você pode escrever, e fique à vontade, aqui na DF existem profissionais que estão capacitados para te dar o melhor aconselhamento possível. Obrigado.